De volta com a Loma Zonas, agora uma hora e quarenta minutos, deixa eu falar do assunto aqui que a gente falou agora há pouco, porque mais de cinco quilos de explosivos e munições foram encontrados em uma mata próximo ao complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174. A suspeita é que esse material seria utilizado para facilitar na fuga dos detentos. A gente tem a reportagem, traz na tela. Os explosivos foram encontrados esta manhã aqui nesse matagal próximo ao muro que dá acesso aos pavilhões 1 e 3 aqui do complexo penitenciário Anísio Jobim. Os policiais do COSIP encontraram 20 munições de calibre 9mm, duas munições de calibre 12mm, três granadas de mão, além de dois artefatos explosivos de fabricação caseira. Um deles tinha 4,5 kg, o outro 1,5 kg. Segundo a Secretaria de Administração do Sistema Prisional, foi uma surpresa encontrar esses artefatos explosivos, porque, segundo o que eles imaginavam, apenas haveria um apoio de resgate aqui fora. E, por isso, eles estavam, na verdade, procurando alguém que fornecesse essa ajuda para os presos que tentaram fugir na madrugada da última quarta-feira. Na realidade, ontem foi evitada essa fuga. Os agentes estavam atentos no trabalho e a PM também estava na muralha e conseguiram evitar mais uma fuga, mais uma tentativa de desestabilizar o sistema prisional. E, no desdobramento dessa tentativa de fuga, nós tínhamos informações que eles receberiam apoio de fora. Então, ontem, o pessoal, desenvolvendo as investigações e fazendo uma vistoria aqui nas matas, aqui atrás do compagem, encontraram mochilas com material explosivo, com munição, que com certeza seriam usados para apoiar essa fuga. Ainda de acordo com o secretário, eles já fizeram uma recontagem de todos os presos aqui do sistema prisional, mas ninguém realmente fugiu. A gente tem melhorado a nossa revista de visitas de funcionários, nós temos melhorado a nossa fiscalização nas partes internas das unidades, revistas quase que diárias, no horário de abertura das trancas, de fechamento das trancas. Nós temos melhorado o apoio da polícia militar nas muralhas. Todas essas ações visam trazer mais segurança para o sistema prisional e, por consequente, também trazer tranquilidade para a sociedade. O grupo Marte foi chamado para fazer a detonação de todos os explosivos, mas foi proibido que a imprensa fizesse as imagens dessa explosão. Olha, pense numa situação complicada, é segurar esses meninos dentro do presídio, Paulo Francis. Porque esse apoio que vinha externo para eles aí é um apoio pesado. A nossa equipe nem filmou a explosão porque eram muitos explosivos ali, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Mas se pensasse que não existe conexão externa na hora de uma fuga, claro que existe, sabe? Então tem que estar sempre de vigilância, completa, 24 horas por dia, 25 horas por dia, sabe? Agora esse negócio dos explosivos, de repente, pode levar, que já é uma hipótese, uma divagação minha, pode se levar a uma questão de uma rebelião. Está espocando no Brasil inteiro, então os explosivos poderiam ser já uma ponte para se fazer, quem sabe, uma rebelião. Não estou aqui dizendo que vai haver uma rebelião, é preciso estar atento. Agora, Paulo, antes da gente encerrar aqui, vem para cá. Eu quero só um detalhe, dê atenção a um detalhe. De onde está vindo esses explosivos? Pois é, tem explosivos que às vezes vêm aqui pela fronteira. Nós temos que fazer essa situação na fronteira, enfim. Agora é o seguinte, você sabe que a gente estava conversando agora há pouco com o diretorzinho Arthur. Qual é a câmera que a gente fica aqui? Porque você sabe que a gente está tendo uma invasão hoje, né? A gente está tendo uma invasão. Perfeito, é verdade. Você já ouviu falar no Pokémon Go? É, já ouvi. Você já baixou lá no seu aplicativo? Olha só, cadê? Olha aí, já estão invadindo o Alô Amazonas. O Pokémon Go já está invadindo o Amazonas. A gente vai brincar com eles aqui no Acrítica Play, porque o Alô Amazonas de hoje fica por aqui. A gente continua no Acrítica Play. Fica ligado, você que ainda não baixou, baixa lá no sistema iOS, no sistema Android. Amanhã a gente está de volta, no mesmo horário. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Vamos brincar aqui. Aí, Paulo, vai caçando. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.